Marcio, começou a temporada aí, 0x0, como é que você avalia esse primeiro tempo aí e como é que tá aí pro segundo? O primeiro tempo foi bom, vamos ver se a gente vai pro segundo aí, se o senador vai mudar, não vai mudar, não vai deixar do mesmo jeito. Vamos ver como é que tá vindo aí esse Flamengo pra essa competição onde tem grandes times. A começar pelos dois campeões, que o último que foi o Sampaio e o Globo Azul. O Flamengo tem informação, é o primeiro jogo que eu tô vindo aqui, nem amistoso eu joguei, mas eu acredito que o time é, tá bom o time, eu acredito que tá bom. Obrigado por...